Olá, telespectadoras, telespectadores da Rede Previdência. Você vai saber agora o que aconteceu na semana, os destaques da semana aqui na Rede Previdência, no programa Previdência Hoje, que é transmitido de segunda a sexta, às 18h, aqui no canal. Eu quero, desde já, falar da minha felicidade em ter esses quadros maravilhosos que compõem esse programa. Na segunda-feira, nós temos Karen Jobim, a doutora Karen Jobim, a brilhante doutora. Na terça, nós temos Rafa Leão, brilhante, jovem, profissional. Na quarta, nós temos Dani Revezando, Dani Rodrigues, que foi na semana passada, e Luana Rezende, que estreou nesta semana. Na quinta, temos a igualmente brilhante Lisiane Guerin, com sua capacidade de comunicação. E na sexta, o já conhecido de todos nós, Ney Araújo. Bom, eu estou muito feliz. Há duas semanas, eles estavam aqui com a gente, nesse programa, que está trazendo muita notícia. Antes, eu tinha começado com uma experiência, tinha começado sozinho e a coisa deu certo. E a gente cresceu. E essa programação se soma a André Vasconcelos, com o Radar Previdenciário, programa semanal. E também com Joane Weiner, no programa de investimentos dos RPPS. Então, é um time maravilhoso. A gente do trabalho aqui está muito legal. E você, essa seleção, ela é completada com você, que está aí do lado, do outro lado da tela. Curtindo, compartilhando, se inscrevendo e tudo mais. E isso é que nos motiva a fazer mais conteúdos. E, por hoje, eu vou te dar as notícias da semana, ver o que é que tem de interessante. Dizer para você algumas coisas que eu destaquei, o que eu achei que chamou mais atenção. Se você quiser, você pode ir para os links que eu coloquei abaixo. Porque aí você vai ter os vídeos ao vivo. Vamos lá? Segunda-feira, Karen Jobim. Segunda-feira, Karen Jobim destacou. Recente entendimento de que relacionada à prova da dependência, nos casos de parentesco. Como se dá a prova da dependência? Se presume ou é necessário comprovar? E aí, em casos de parentesco próximo, a comprovação se dá pela mera presunção, pela comprovação do vínculo e não da dependência econômica. Bem explicado, bem detalhado por Karen Jobim. Maravilhosamente detalhado. Ela também fala do tema atividade especial em hospitais. O chamado enquadramento por categoria. Quem pode se definir, ser enquadrado por categoria? E quem teve realmente, terá realmente que se comprovar através de documentos periciais? É um tema muito interessante. Bom, evidentemente, se tem interesse ou mais, você pode clicar e saber todas as notícias. Na terça-feira, quais foram os temas que a gente tratou? Na terça-feira, Rafa Leão falou sobre o calor. Sobre o calor e também sobre a aposentadoria especial. Karen falou na segunda sobre a aposentadoria especial e Rafael falou na terça sobre a aposentadoria especial. Em que medida o calor pode ser usado como prova e pode garantir a aposentadoria especial? E ele também falou da antecipação do décimo terceiro da aposentadoria e pensão do regime geral. Então, ele também está cobrindo esta informação para ti. Como eu disse, link abaixo. Na quarta, agora com a Luana Rezende, os dois temas dela foi aumento de margem do consignado, ou seja, para empréstimos ou aposentado e pensionistas do regime geral, passa de 35% para 40%. E também, mais uma vez, o tema eletricidade, agora sobre intermitência. O entendimento, um precedente muito interessante que define que, mesmo sendo intermitente a atividade que se expõe ao risco, como o risco é fatal, então se alguém se expõe poucas vezes, ela pode vir a óbito, vir a falecer pelo risco da atividade e, por consequência, há direito a aposentadoria especial. Temo muito interessante. Na quinta-feira, nós tivemos Lisiane Guerin com o tema auxílio emergencial, o pagamento do auxílio emergencial e com um alerta muito importante quanto a fraudes que estão acontecendo no auxílio doença. É muito importante, a fraude é uma fraude que usa o segurado, que faz o contato com o segurado. É importante ficar alerta para não cair nessa fraude. E, na sexta-feira, para fechar a semana, o nosso Ney Araújo falou da pensão especial, também chamada de compensação financeira, para as vítimas da pandemia que estavam trabalhando nas atividades de saúde, não apenas nos hospitais, mas na segurança, médicos, motoristas, coveiros e outras pessoas que faleceram nesse contexto e nessas atividades. Bom, e também Ney Araújo falou da questão da perícia no caso de auxílio doença, na suspensão, que permanece a suspensão em relação a esse tema. Então, você pode ver que tem temas de sobra, links todos aí embaixo para você poder assistir o vídeo. Se algum desses temas te interessou, você pode clicar e assistir. Minha função aqui não é propriamente detalhar, porque senão ia ser um vídeo muito longo e cansativo. é te dar um panorama, porque aí você pode escolher aqueles temas que você quer e você pode assistir, sem precisar assistir todos. Mais uma vez, agradecer, dizer a você que se você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, na próxima semana o programa entrou no ar, você já vai ser informado. Tá bom? Bem, um bom final de semana para todas as espectadoras, para todos os espectadores e um forte abraço.